As Férias Alguns dizem que o Venezes foi uma experiência militar que deu errado Dizem que ela vaga pelo deserto se alimentando de estranhos perdidos Dizem que tem corpo de onça Asse este morcego E uma cabeça de pato Gente, gente, gente Guardem que vocês estão a ver de terror pra fogueira Assim que o papai vai ter pesadelos Tá bom, é minha vez Era uma vez um velho Pai, a gente já falou que não é fogo de verdade Pai, a gente já falhou Era uma vez uma caminhonete que seguiu um homem por horas e horas em uma estrada vazia O homem foi mais devagar pra deixar a caminhonete ultrapassar E quando a caminhonete chegou ao lado É o cu na botinha, meu, é mentir Tá legal, eu tenho uma Era uma vez um mochileiro faminto per... Para o favor! Ele viu uma luz vindo de uma casa Então ele entrou e não achou nada Só uma geladeira Lentamente ele abriu a porta e viu Lentamente ele abriu a porta e viu Tchau, tchau.